E hoje em dia você tem uma equipe trabalhando com você ou você é sozinha? Não, eu tenho uma equipe. Então, já chegou a ter cinco. Caramba, bastante gente. Sim. Nossa, teve uma hora que eu cheguei a ter 15 clientes. Eu tava surtando. Todos simultâneos. Todos simultâneos. Tava surtando. A cara dela de desespero. Tava de desespero, gente. Desespero é real. E assim, não tava aguentando. O dinheiro entra, mas o desespero vem junto. É, então, e aí tem coisa que não vale a pena. E eu cheguei a demitir bastante cliente também, porque eu vi que a pessoa era meio doida das ideias. E é uma possibilidade que os bons copywriters têm, né? De poder escolher com quem você vai trabalhar, porque... Porque tem dinheiro que não vale a nossa paz, sabe? Tem dinheiro que não vale mesmo. Tem dinheiro que não vale o cliente. Isso é algo que a gente tem que ir percebendo. Quando você vai escrevendo a copy, o cliente vai querendo mudar muito. E você vê que não é algo que ele tá mudando, porque, sei lá, é uma palavrinha que ele não gostou. Ele vai querendo mudar demais. Sabe o que vai dar trabalho, sabe? Sim. É, aí não vale a pena. Nossa, a gente tem tudo a ver, gente. A sintonia aqui. Entendeu? É a faculdade, é o temperamento. É as séries que a gente gosta. Nossa, tudo a ver. Ai, cara. É isso, mas calma, deixa eu te desvidos pra ficar vendo série de direito e fazer uma análise. Enquanto você tá assistindo algum programa, você faz análise? Pior que não. Não? Ah, é, eu... Só fiz do filme do Elvis, que eu amei. Não assisti ainda, mas todo mundo que assistiu fala que é muito bom. É muito bom, muito bom. Ai, tá na minha lista. E hoje em dia, todas as pessoas que trabalham com você, elas são copies ou não? Cada um faz atendimento, ou tu faz arte? São todas copies, mas assim, são copies especializados em alguma coisa. Então, eu tenho copies que eles dominam mais páginas de vendas, páginas de captura e anúncios. Aí tem um copy que ama escrever pra Instagram, roteiro de reels, fazer roteiro de destaque e tal. E aí eu deixo pra cada um que eles gostam, sabe? Porque eu não vou falar pra uma pessoa que odeia escrever post pro Instagram, que era o meu caso, pra ela fazer isso, sabe? Porque eu sei que ela vai ficar infeliz e talvez não me entregue algo que seja tão bom. Hoje a Letícia, ela escreve mais? Ela é mais empresária? Ou ela é mais comercial, assim? Nossa, mais empresária e comercial. Hoje eu não escrevo tanto quanto eu já escrevi. Eu pego mais a ideia, pego a pesquisa e eu passo pra minha equipe. Você estrutura. Eu estruturo. Passa pra frente e volta pra você revisar. Volta pra eu revisar. Então eu falo assim, a ideia que eu tive é essa. E aí, até às vezes eu monto o roteiro mesmo. Então eu falo, eu quero essa palavra aqui, não pode faltar essa palavra. Ai, eu sou essa pessoa que eu escrevo o roteiro inteiro no trelo. Roteiro inteiro. Eu escrevo o roteiro no trelo. Eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou nessa ordem. Nossa, mas eu não tô usando trelo. Eu faço no Google Docs. Eu vou até me adaptar. Aqui na Fantastique, tudo pra gente é... Coloca o card no trelo. Se não tá na minha lista do trelo, teoricamente eu não tenho o que fazer. Não existe. É, exatamente, entendeu? Amei. É isso. Mas a minha coluna, que é a coluna de revisão, tem um monte de coisa, entendeu? Me espera. Nossa, eu também tô com um monte de coisa pra revisar, meu pai. O pessoal não entende que você tá trabalhando. Gente, pra eu parar pra revisar, eu tenho que parar pra revisar. Porque demora muito tempo. Tipo, se eu deixar passar batido, vai pro ar, entendeu? Aí a culpa vai ser minha de qualquer jeito. Exato. Porque quem vai ver o nosso nome lá? Quem vai ver o nosso nome é o outro. Aí vai falar, quem aprovou isso? É. Porque já chegaram a perguntar isso pra mim. Quem fez isso aqui? Foi você ou foi o pessoal da sua equipe? Eu falei assim, fui eu. E aí a pessoa? Nem respondeu. Não sei se foi bom. Porque se você revisou teoricamente, é seu também. É.